Nós estamos aqui no Hemocentro de Cacoal, ao lado da enfermeira Tainá Gisele, que vai trazer informações a respeito do Dia Nacional do Doador de Sangue. Vocês vão promover aqui um evento alusivo ao dia 25, né? Exatamente. No dia 25 de novembro é celebrado, né, comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, que é uma data especial também para incentivo das pessoas que não são doadoras. Então, além das pessoas que já são doadoras, a gente está à disposição para as pessoas que querem iniciar agora como doadores. Como é que vai ser essa programação de vocês? Então, nós temos essa semana toda, né, do dia 22 ao dia 25, alguns sorteios de brindes, distribuição de camisetas para os doadores. E durante o dia 25, que é o dia D, né, o dia do doador, nós teremos um atendimento em horário especial. Vai acontecer das 8 até as 20 horas. Então, as pessoas que, porventura, trabalham no período da manhã e precisam, não conseguem folgar para vir doar no período da manhã à tarde, nós estaremos disponíveis até as 20 horas para doação. Correto. Vocês vão ter, inclusive, o sorteio de um evento especial que vai acontecer aqui em Cacoalha? Exato. Exato. Temos um show, um ingresso, né, para o show do Gustavo Lima, que vai ser sorteado para os doadores que vierem nesse período da doação. Então, dá uma reforçada com relação ao horário normal de atendimento e o horário que vai ser o horário diferenciado no dia 25. Certo. No nosso horário normal de atendimento é das 7 às 13 horas, de segunda à sexta-feira. No dia 25, em especial, nós vamos atender até as 20 horas, justamente para que o público que, porventura, não consiga vir nesse horário especial, nesse horário que é rotina, venha nesse horário especial. Importante dizer que o nosso atendimento é até as 13 horas, porém, a gente sempre pede para que os doadores cheguem um pouco antes, né, porque todo o processo da doação demora, em média, 45 minutos. É preciso um tempo de espera após a doação para que esse doador possa sair daqui em segurança. Então, a gente pede para que chegue um pouco antes das 13 horas, né, por volta de meio-dia até meio-dia e 15, para que aí a gente consiga ofertar essa qualidade no atendimento, de que é esperar um pouquinho, para ver se fica tudo ok mesmo e depois o doador é liberado. Você pode também aproveitar e falar do endereço aqui, para que as pessoas possam vir até? Sim, o Banco de Sangue de Cacoal está localizado aqui ao lado do Hospital Regional, no bairro Josino Brito, Avenida Malakita, é bem facinho achar, não tem erro. Queria lembrar também acerca dos critérios para doação, né, que é muito importante. As pessoas, quando vêm doar sangue, tem que estar bem de saúde, né, alguns medicamentos impedem a doação, outros não, por isso que a gente tem uma triagem que investiga o histórico de saúde do doador, tanto o histórico quanto a situação atual de saúde e também tentando diminuir o risco de um possível, de alguma possível complicação pós-doação. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para estar zelando tanto da saúde de quem vai doar e também de quem vai receber o sangue. Então, conversamos com a Tainá Gisele, ela é enfermeira aqui do Hemocentro de Cacoal, trazendo informações a respeito de doação de sangue, a rotina que acontece aqui na unidade e também alusiva ao dia 25 de novembro, que é o dia nacional do doador. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. E aí E aí E aí Obrigado.